Olá pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar pra vocês meus cactos e minhas suculentas, como eu cultivo, que tipo de adubo que eu coloco, beleza? Olha só pessoal, eu tenho essa palma aqui, muito bonita ela, entendeu? Está ventando muito, sol, sol quente aqui no norte, então eu cultivo essa palma há muito tempo. Aqui eu tenho esse cacto aqui, que é um estímulo aqui pra mim, esse cacto é um mimo, muito bonito, eu comprei ele há muito tempo e ele está nesse vaso, já tirei várias mudas dele, cultivo todos com adubo orgânico, entendeu? Esterco de gado, olha só esse monstro, a coisa mais linda esse cacto, né? O tom dele assim, né? Torcido, assim, bem ondulado, né? Olha só, esse daqui é bonito porque ele tem o preto com o branco, os espinhozinho dele, né? Tudo pra ornamentação, você pode pôr em cima da mesa, você pode pôr no quarto, na varanda, enfim, um dia especial. Olha só esse aqui pessoal, muito bonito esse cacto, né? Eu comprei ele também já tem quase um ano, né? E ele era bem pequenininho e já está esse rapazão bonito aqui, grande, viu? Me chama muita atenção esses detalhes dele, né? Branco com cinza e verdeado e as folhas dele é bem pequenininha e é bem fácil de cultivar também, né? Tem esse aqui, né? Também, olha só, muito bonito, já tem vários filhotinhos ali, né? Vários filhotinhos, vários, né? Pequenininhos, então ele é muito bonito e os espinhos dele não agridem muita gente, você pode pegar, né? Não furam muito. Pessoal, esse cacto aqui não desenvolve muito também, né? Eu vi num vídeo um pé maior do que esse e ele é bem também, os espinhos dele não furam a gente, não espinha a gente, tá? Aqui, né? Se dando muito bem, ele estava num vaso pequenininho, né? O qual eu comprei ele e eu coloquei ele aqui nesse vaso de cimento, ele está se dando bem. Olha só o meu orelha de Mickey vermelho, a coisa mais linda, pessoal, o meu orelha de Mickey. Olha só os tons dele, olha. Tudo cultivado com adubo orgânico, cascas de frutas, de verduras, sementes, entendeu? Folhas secas, né? Depois eu vou mostrar pra vocês ali o meu, minha compostagem. Olha só, orelha de Mickey branco, a coisa mais linda, pessoal, o mimo, num vasinho de cimento que eu fiz, o cabelo de negro, né? Olha só o tom dele, a coisa mais linda, esse cabelo de negro. Olha só essa bolinha, né? Esse cactuzinho, a coisa mais linda aqui, olha, no vaso, entendeu? Todos cultivados com adubo orgânico. Olha a mudinha desse, né? Muito bonita essa muda, essa suculenta, esse cacto. Olha só esse cacto aqui, pessoal, que bonito, olha, olha só o tom dele. No sol ele brilha, né? Ele é avermelhado assim, prateado, né? Ele é um cacto prateado, muito bonito ele, entendeu? E tenho esse aqui, que é o castelo de princesa, né? Ele tá pequeno ainda, mas ele vai desenvolver. Olha o tanto que ele tá profiando aí, viu? Isso aqui é uma mudinha, né? Que eu coloquei aqui, e tá muito bonito, entendeu? E esse aqui é algumas mudas de cacto, olha aqui, ó, o castelo de Mickey, né? Aqui tenho essa boltona de sogra, né? Tenho esse aqui, né? E tenho esse aqui, que é muito bonito, que é uma atriz dele, já fiz várias mudas desse aqui. O pessoal gosta muito que ele fica um arbusto lindo, maravilhoso, né? E vocês vão ver. Então, é isso, pessoal. Vou mostrar pra vocês ali, na outra, no outro suporte, as outras plantas, né? Os outros cactos, certo? Então, pessoal, olha só os cactos, olha só esse jardim, a coisa mais linda, né? Esse jardim aqui, né? Tem vários cactos nele, tem cacto pequeno, né? Tem a suculenta, a floresta, a floresta de Mickey, né? Castelo de princesa, a poltona de sogra, né? E olha só esse cacto aqui, a coisa mais linda, né? O sol tá batendo, mas eu não consegui fazer o vídeo perfeito. Olha só, o que que tá lindo? Vai ser o nome dos cactos e nem de todas as suculentas. Olha só, esse cacto aqui é o monstro, né? Ele tá muito bonito aqui nesse vaso, né? Olha só, esse cacto monstro, ele tá no vaso de cimento, né? Um adubo orgânico, né? Esterco de galinha, de gado, folha seca, casca de frutas, tudo eu coloco aqui em minhas plantas. Olha, pessoal, o tanto que tá bonito esse castelo de princesa, pessoal. Olha só esse aqui, esse aqui é um cacto de espinho, né? Ele tá num vaso pequeno, deixa eu mostrar o vaso lá pra vocês, lá embaixo, né? E ele cresceu muito aqui. E olha só esse cacto, a coisa mais linda, né? O tom dele, né? A tonalidade dele, né? Olha só, ele tá num vaso também, né? Com 5 litros de cimento. E olha só o tanto que ele tá lindo, pessoal. Esse vaso, esse cacto todo escutivado com adubo orgânico, né? Aí tenho esse, né? Essa muda aqui de cabelo de negro. Tenho essa suculenta que tá com as florzinhas lá, coisa mais linda, entendeu? Olha só as florzinhas dela lá, ó. É... Pessoal, também eu tenho essa... Essa abacaxizinha, o tanto que ela tá bonita, né? Essa abacaxizinha é um mimo, né? Orelha de Mickey amarelo. Olha só, pessoal, o tanto tá lindo, né? Orelha de Mickey amarelo, né? Tenho aqui o branco, né? Aqui do outro lado o amarelo. E aqui, né? O poltrona de sogra. Olha só o tanto que ele tá lindo, esse poltrona de sogra, pessoal. Olha, no vasinho de cimento, né? Cheio de filhotinhos, né? Eu ganhei essa mudinha também. Ela tava bem miudinha. Pessoal, deixa o seu like aí. Se inscreve no meu canal, você que não é inscrito, né? E comenta, né? Pra deixar o meu canal mais relevante, melhor, entendeu? Isso vai mostrar pro Facebook. Aliás, pro... Pro YouTube, né? Facebook. Pro YouTube que... É... Vocês estão gostando do meu trabalho de mostrar as minhas plantas. Olha só, pessoal. O tanto que essa suculenta tá linda. Eu tenho ela assim, rocheado, né? E tenho ela ali, verdeado, né? É... Cultivada também com adubo orgânico. E ela tá num vaso pequeno. E ela tá nesse tom. A coisa mais linda, essa suculenta. Olha só. O tanto que ela tá linda. Pessoal, essa suculenta aqui é aquela da flor que eu fiz no último vídeo. Ela tá pra soltar duas flores. Essa e essa. Entendeu? Olha só. Entendeu? E ela tá muito bonita, né? Essa suculenta. Não mudou ela ainda pro vaso, mas ela tá muito linda aqui. Entendeu? Então, é isso, pessoal. Minhas plantas, né? Essa suculenta aqui é a vermelha, né? Tem aquela roxa e essa vermelha. Entendeu? Muito bonita ela. Ela solta umas florzinhas pequenas, parecendo estrela do mar, pitadinhas. Pitadinhas de roxa com acinzentado. Muito lindo ela. E essa daqui também é suculenta. Ela solta várias flores, né? Várias florzinhas. Olha lá. Uma florzinha lá. Ela solta várias florzinhas idênticas a essas, né? E ela, né? Desenvolve bem, bastante no vaso. Aqui tem pouco tempo que eu plantei aqui, né? Ela tá assim, maravilhosa. Muito bonita. Então, eu vou... Ó, o outro cacto meu aqui, ó. Olha só esse cacto aqui, ó. Matriz, tá nesse vaso. A coisa mais linda. Olha só os tons dele, ó. Pessoal, olha só. Essa daqui é um mimo. Essa daqui é a zebrinha, né? A suculenta zebrinha. A coisa mais linda, né? Então, dá pra você ver aí os tons, né? Dela, ó. Branco com verde, né? A coisa mais linda que eu acho. Entendeu? Essa daqui é a língua de sogra, né? Olha só. A língua de vaca. Perdão. Língua de vaca, né? Língua de sogra. É a língua de vaca. E... E ela é muito bonita, né? Ela é uma suculenta. Eu tô aprendendo a cultivar ela agora. Ela tá desenvolvendo muito bem aqui nesse vasinho. Essa outra suculenta aqui eu ganhei também, né? Da minha irmã. E ela tá muito linda. Ela tá saindo brotinhos. Olha só. Mudinhas, né? Aqui. E eu vou botar ela, colocar ela em outro vaso. E tem essa aqui também, né? Que eu já falei. Tem esse cingônio, né? Esse mini cingônio. Olha só o tanto que tá lindo esse mini cingônio. Eu fiz essa muda, né? Aqui ganhei. Então, muito bonito. Olha só essa suculenta também que eu ganhei de minha irmã. É muito bonita, né? Pessoal, olha só as mudas de zamiocuca que eu fiz, né? Da folha. Plantei a folha e comecei a regar. E elas brotaram. Tá a coisa mais linda. Entendeu? Então, olha só. Os brotinhos, né? A zamiocuca. Muito bonita. E eu tenho certeza que daqui a uns dias ela vai tá linda. E aproveitando pra mostrar aqui as mudas dos crótons, né? Que eu já consegui, né? Tem esse aqui, né? Que é rocheado. A folha fina. Tem esse aqui, né? Da folha diferente, né? Estão todos já quase brotados, né? Olha só a diferença desse. Verde com amarelo. Tenho esse aqui, né? Que é o brasileirinho, né? Tenho esse aqui. Que é a folha esrocheada, né? Com rosa, o verdeado. Esse aqui dá folha fina. E tem mais outros que caiu a folha, mas tá brotando. Aqui na água, pessoal. Olha na água, olha. Na água. E eu vou mostrar pra vocês essa plantinha aqui. Que eu ganhei. E eu não sabia o nome dela. E eu já descobri, né? Outras pessoas postaram vídeos e eu estudando. Então, eu descobri o nome dela. É o abacaxi roxo, né? Essa daqui, muito linda. E ela é fácil de apegar. Olha só o tanto de mudinha, né? Já tá brotando aqui nesse vaso. Entendeu? Então, ela tá se dando muito bem nesse vaso, pessoal. E eu acredito que daqui uns tempos ela tá muito bonita nesse vaso. Abacaxi roxo. Olha só os tons dela na frente da folha. E no verso, olha só o tom. Um roso e rocheado. Entendeu? Um roxo e rosado, possamos dizer, né? Muito bonito. E eu consegui outra planta também. Essa daqui, a Trandescântia, né? Trandescântia é o nome dela, né? Muito bonita. Ela roxinha, né? É uma planta de sol, né? Lembrando, pessoal, que todas essas plantas, todos os cactos, você pode cultivar no sol, também na sombra, né? Só que na sombra, ele muda de cor, de tom, né? E no sombra, eles ficam mais na tonalidade, né? Deles mesmo, entendeu? Então, pessoal, deixa o seu like, né? Não esqueça de deixar o seu like pra mim aqui embaixo. Não esqueça de se inscrever no meu canal, você que não é inscrito, né? E comente também, entendeu? Depois eu vou mostrar em outro vídeo, outras plantinhas que eu consegui, que estão ali, né? Eu tô cultivando elas, né? No galho, né? Então, elas vão apegando e eu vou... Eu vou deixar elas ficarem mais bonitas pra mostrar pra vocês. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado, né? Não esqueça de deixar o seu like lá e se inscrever no meu canal. Fico agradecido e ficam todos com Deus. Essas são as minhas cactas e suculentas que eu mostrei pra vocês.